UUUUUUUU TCHO 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 VAMO LÁ Ele vem cheio de amor pra dar Ele vai todo mundo delirar Ele tem um jeito de provocar BOLI QUE BOLI Menino mole que mole que dá Ele vem cheio de cara no olhar Ele tá querendo me devorar Ele dá bandeira sem que tocar BOLI QUE BOLI Menino mole que mole que dá Eu vou te fazer suar Eu vou te fazer tremer Eu vou te fazer pirar Eu vou te mostrar Menino tudo que você quiser TCHO 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 O que é isso? 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 O que é isso?